Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e um vídeo de hoje com quadro novo que eu já venho prometendo a vocês há um tempão pra quem acompanha lá os stories sabe do que eu estou falando, né? De selo, sim, se vale um selo ou se não vale um selo Então, eis a pessoa aqui pra falar pra vocês e hoje, né, nós vamos começar falando, né, dessa pele que é tão difícil, né, encontrar uma maquiagem adequada, né, que é a pele negra e eu comprei, né, pra fazer um videozinho de makes baratinho inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, né, no box de informações o link pra quem não acompanhou esse videozinho, né, de maquiagens baratinhas que eu encontrei a pedido de uma linda que acompanha aqui o canal que ela queria sim ver esse vídeo e eu comprei esse lápis aqui de sobrancelha eu paguei, foi R$ 3,99, não sei se tá dando pra vocês verem aqui o valor mas lá nos stories eu venho mostrando pra vocês o valor, ele vem com um apontador aqui na ponta ele aqui tá dizendo que ele é um lápis universal para sobrancelhas da Bella Femme e ele vem com uma pontinha então depois você pode girar aqui pra fazer sua pontinha ficar um pouquinho mais fininha inclusive não tô usando ele nem pra esses fins agora, né que eu acabei de achar uma nova utilidade pra ele então vamos lá o ponto positivo dele é que ele desliza com facilidade gente, sim, olha ele tem um traço, né, ele faz um traço com muita facilidade vocês estão vendo pra ver? então vale muito a pena pra quem aí tem um outro tipo, né, de pele aí uma pele branca, uma pele mais clara, né, enfim parda, então ele é bom por isso mas o ponto negativo que é que eu vim falar que não, ele não merece o selo porque ele, por ser marrom, ele tá dizendo que ele é universal ele teria, né, que ser próprio também para pele negra, né você tá falando universal, então serve para todos esses tipos de pele e não, gente, para minha pele, ele ficou cinza meu rosto, né, ficou com uma tonalidade cinza minha sobrancelha, sabe não ficou com uma cor bonita eu comprei um outro, um marronzinho que conseguiu adquirir a minha pele ficou muito próximo, né, ao tom da minha pele então sobressaiu mais não ficou aquele cinza que aqui mostra ele ficou realmente marronzinho e esse aqui não vocês estão dando pra ver? que ele ficou cinzentado, sabe então pensa numa pele negra com essa sobrancelha, assim, cinza com a voltinha cinza olha só como que fica? não fica feio? então, por isso que ele não merece selo eu não compraria novamente e o que eu fiz? tô usando ele pra quando eu tenho que fazer bainha quando eu tenho que fazer alguma marcação de alguma coisa eu acabo utilizando ele mas eu não consegui utilizar ele em nenhuma outra parte do meu corpo que é bom também, né a gente comprar um item que possa utilizar em outras partes como se você compra, né, uma sombra você pode usar como blush se você compra um blush, você pode usar como sombra entendeu? você possa fazer essa diversificar e brincar com essa maquiagem mas esse aqui não deu pra reutilizar em nenhuma outra parte, né do meu rosto então eu não aprovo ele não merece selo então já começa, né, o vídeo, né mostrando pra vocês que não esse daqui não ganha o selo ele não merece e o vídeo não vai ser só sobre isso, né pode ser sobre qualquer outro assunto então não deixe de deixar aqui embaixo no box de informações quais são os assuntos que vocês querem que mereça, que não mereça que eu venha falar e comentar e compartilhar com vocês também o que eu acho, né qual é a minha opinião sobre esses assuntos espero muito que vocês tenham gostado foi um vídeo bem rapidinho mas eu queria muito compartilhar com vocês principalmente pra pele negra que é muito complicado encontrar uma maquiagem que seja ideal que é muito difícil também a gente ver, né um vídeo aqui no YouTube falando sobre maquiagem para pele negra a gente vê muito de pele clara, né de pele branquinha que é muito mais fácil que é uma pele em branco, né que você pinta agora a pele negra que já tem essa pigmentação é muito mais difícil a gente pintar essas peles, né então é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado então não se esqueça de curtir o vídeo de compartilhar com aquela sua amiga que também tem uma pigmentação um pouquinho maior de se inscrever no canal pra gente se ver muito mais vezes aqui que eu não quero perder vocês de vista de ativar o sininho assim o YouTube sempre manda notificações pra vocês que tem vídeo novo aqui no canal de se... de... gente, até eu esqueci agora então é isso, gente mas vocês sabem o que é de sempre, né curte, compartilha, comenta se inscreva, ativa as notificações um beijo enorme espero vocês mais vezes e vai ter de muito mais outros assuntos vai ter de restaurante? vai vai ter de comida? vai vai ter de produtos? vai vai ter de maquiagem? sim então é isso, gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau